Você conhece a Doar Club? A Doar Club é um sistema inteligente de doação espontânea que tem por objetivo distribuir renda entre seus participantes de maneira justa através de doações entre todos os grupos. Para você que busca uma oportunidade de ter ótimos rendimentos, esta é sem dúvida a melhor. Veja como o sistema Doar Club é simples. Com apenas R$ 50,00 de taxa de adesão e mensalidade de R$ 79,90, você se torna um membro do Ar Club, o clube que mais cresce no Brasil e já pode escolher em quais dos grupos de doações quer participar. Associado. Família. Especial. Família Especial. Família Ouro. VIP. VIP Família. Cada membro pode participar de até 7 grupos de doações. O clube distribui as doações das seguintes formas. Indicação direta. Divisão de doações. Matriz forçada 5 por 10. E binário. Indicação direta. Ganhe até 10% sobre todas as doações indicadas diretamente por você. Divisão de doações. O clube distribui diariamente 10% sobre os valores doados por você entre todos os membros do grupo que você participa durante 20 dias úteis. Matriz forçada 5 por 10. Receba R$ 1,00 de cada nova doação indicada ao clube, direta ou indiretamente, por você na sua rede. Binário. Forme sua rede de pessoas e com isso tenha maiores rendimentos. Ganhe até 100% da pontuação gerada pela sua equipe menor. As doações para o clube serão feitas através de Boleto bancário, transferências identificadas, depósitos identificados diretamente na boca do caixa e bitcoins. Os pedidos de saque serão efetuados duas vezes ao mês, dia 1º e dia 15, e pagos através do cartão Doar Club na sua conta bancária. As solicitações de saque feitas no dia 1 serão pagas entre os dias 15 e 20 do mesmo mês, e as feitas dia 15 serão pagas entre os dias 1º e 5 do mês seguinte. O cartão Doar Club é totalmente gratuito. Basta solicitar e você receberá em seu endereço. Mude sua vida para melhor. Sonhe. Realize. Faça parte do clube você também. Aproay para melhor. Aproay para melhor. Basta solicitação. Aproay para melhor. Aproay para melhor. Aproay para melhor. Aproay para melhor. Mude sua vida. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto